O Ruben. O que é que o encantou no Ruben assim de repente? Foi o facto de ele me ter amparado quando eu mais precisei, porque não tive amigos a esse ponto. Quantos anos tinha quando saiu, quando se parou? Ou quando anulou o casamento? Foi em 2000... Anular mesmo, foi há dois anos. Pois, só conseguiu anular bastante mais tarde, não é? Sim. Não, anular foi o ano passado, só em mais ou menos por volta de janeiro, porque ele pediu-me em casamento em fevereiro. Portanto, foi mais ou menos aí. E o Ruben apareceu no primeiro apoio, o que lhe faltou, não é? Não apareceram amigos na altura em que precisava? Sim. Acontece também, por um lado, olha, já percebeu que era bom. Também precisava de um mecânico e meti conversa com ele. E pronto, expliquei-lhe depois. Explique-me lá quem é o Ruben, como é que ele é, que homem é o Ruben, porque a Ana é muito apaixonada por ele. Isto é um amor muito... A Ana diz mesmo, é o meu grande amor, não é? É verdade. Ambos temos os mesmos gostos, que é por carros. O tema do nosso casamento foi carros. Mas pronto, eu conheci o Ruben através dos amigos e sabia que ele era mecânico. Então, como eu estava a precisar de arranjar umas coisas no meu carro, ao falar com ele, depois até ele arranjou-me um desconto na empresa onde ele trabalhava, e eu disse, olha, qualquer dia pague-te um café. E pronto, e a partir daí, assim foi. E ele mandou mensagem, vamos tomar um café, que é que vamos tomar um café, que vamos ficar em casa dele a ver um filme. E a partir daí começámos a namorar. Não assumidamente, porque tivemos quatro meses sem ninguém saber, porque eu estava a ser ameaçado. Eu e ele, inclusive. É muito duro, realmente. Quando estamos apaixonados, queremos viver um grande amor. Ainda há coisas... Eu recebi as chamadas às seis da manhã, a dizer que andava metida com ele, com o meu ex-marido, e que era para ele... Porque ele adivinhava... Há sempre assim esses rumores, não é? Há sempre alguém que não gosta de nos ver felizes. E ele dizia sempre que eu era a mulher da vida dele, que estava arrependido, e tudo para tentar que eu não ficasse comigo. Não tenho nada a que perguntar isto, mas não vacilou. Estava mesmo... Não, nada disso. Oh, Ruben, e quem é a Ana? Por quem se apaixonou? Veio ter conversado comigo antes. Começou por... Veio ter conversado comigo. Gostou da lata dela? Gostei da lata dela. Depois lá está. Também tenho os mesmos gostos que eu. Eu sempre adorei na parte dos automóveis. Começou-me a apoiar, ia todo o lado onde eu ia, e então também foi uma grande ajuda para mim. É precisamente nesta história de amor, não é? Que começou, encarrilhou, correu muito bem, que surgiu então essa segunda gravidez, Ana, é verdade? Eu também. O Ruben, antes de mais, tem um sonho de ser pai também? Também. Assim fervoroso como o da Ana? Sim. Ótimo. Mas infelizmente não correu muito bem. Acabou por engravidar, novamente. Porque nós começamos... Eu falei com a médica de família e a médica de família, quando eu comecei a namorar com ela, eu disse-lhe que não podia ter filhos. Não tinha conseguido. E então, isto em 2012, não é? Falei com a médica de família e fomos encaminhados para o hospital. Está lá em cima? Sim, exatamente. E então, nós comecei... Eu fui à primeira consulta, a médica disse, pronto, dizemos que íamos ter que fazer exames, e para eu começar a tomar umas vitaminas. Essa consulta era de rotina? De médica de família? Não, médica do planeamento familiar. Ah, do planeamento familiar. Sim. E já do PMA do hospital. O que é o PMA? Procriação Medicamente Assistida? Consegui chegar lá rápido. Boa. É que eu já me ia engasgar. E então, a médica deu-me umas vitaminas, na altura fui o diquirogênio, mais outro medicamento, que eu não me lembro o nome, e calhou numa fase em que a gente se separou. Mais. Exatamente. Acontece? Acontece. Sim, só que a gente se separava, porque ele foi viver para casa dos pais dele, mas continuava a vir à minha casa, porque eu fiquei a morar sozinha, e foi aí que aconteceu. Ou seja, nós nunca estávamos à espera, e aconteceu. Está a ver? É mesmo? Quando já era em sequer tão à espera? Mas depois, desde 2012 até 2016, não tinha nada a acontecer. Tudo bom. Tchau. Tchau. Tchau.